Item 11, processo 48.500, 11.87, 2015, 49. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a relaboração da agenda regulatória indicativa da ANEL para o bienio 2016-2018. Diretor relator, diretor-geral Romeu Donizete Rufino. Em 31 de janeiro de 2012, por meio da portaria de 2082, foi aprovada a primeira agenda regulatória indicativa da ANEL para o bienio 2012-2013, tornando-se a elaboração e revisão do instrumento prático e regular desde então. Em 16 de dezembro de 2014, por meio de portaria, foi aprovada a agenda regulatória indicativa para o ciclo 2015-2016, com vigência de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016. Em 30 de junho de 2015, conforme portaria, a agenda vigente foi revisada em decorrência da resolução normativa 645-2014, que alterou a estrutura organizacional da ANEL e seu regimento interno. Em razão desta revisão, o período de abrangência das atividades regulatórias, que era bienal e coincidente com o ano civil, foi alterado do modo a manter o horizonte bienal, porém, com início em 1º de julho e finalização em 30 de junho do segundo ano subsequente. Assim, o período de discussão para a formulação da agenda regulatória, que substituirá a vigente, foi deslocado para o 1º semestre de 2016, para que possa vigorar entre 1º de julho de 2016 e 30 de junho de 2018. Como etapa da fase de elaboração da agenda regulatória, a ANEL, historicamente, submete o instrumento para contribuições da sociedade em audiência pública, na modalidade de intercâmbio documental, com o propósito de colher subsídios e fortalecer o processo de participação da sociedade, quanto aos principais temas regulatórios que serão tratados pela agenda nos próximos dois anos. As superintendências que têm regulamento incluídos na proposta de agenda regulatória para o bien de 2016 e 2018 são as listadas a seguir. Aí tem as superintendências que têm itens na agenda regulatória. Em 24 de março de 2016, por meio de nota técnica conjunta, número 1, 2016, das diversas áreas que participam do processo, mais do gabinete, as unidades envolvidas apresentaram suas principais proposições de temas regulatórios a serem discutidos com a sociedade no período de 1º de julho de 2016 a 30 de junho de 2018, com seus respectivos cronogramas e detalhamento de cada tema. É o relatório, Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427.96. Submeter a proposta de agenda regulatória de 2016 e 2018 à audiência pública é uma boa prática de gestão, pois estimula a participação da sociedade no processo de definição dos principais temas regulatórios que serão abordados pela agência no período, além de garantir transparência ao processo. Outro fator que corrobora para a realização da audiência pública é o contato antecipado da sociedade com os temas regulatórios que tendem a proporcionar discussões mais aprofundadas em cada proposição de regulamento, possibilitando uma maior participação dos interessados nas audiências públicas de cada tema da agenda. A agenda regulatória considera a observância do planejamento estratégico da ANEL, em específico, a iniciativa estratégica que se vincula à execução da agenda no âmbito do objetivo estratégico, ampliar a coerência dos atos regulatórios. Cabe lembrar que a agenda regulatória possui dois períodos diferenciados. Seu primeiro ano, de 1º de julho de 2016 a 31 de 2017, possui caráter determinativo, com suas entregas sendo consideradas para fins de avaliação institucional desta agência, e devendo observar necessariamente o cronograma proposto. exceto na ocorrência de fatos supervenientes que o afetem. O segundo ano da agenda regulatória possui caráter apenas indicativo a ser ratificado quando a elaboração do próximo ciclo, em junho de 2017. A agenda proposta possui 38 itens, sendo, desse total, 13 assuntos originários do período indicativo da agenda regulatória 2015-2016, e 25 assuntos novos. Desse total, de 38 assuntos, 21 possui previsão para deliberação pela diretoria colegiada no período determinativo da agenda, ou seja, até 30 de junho de 2017. Os 38 itens e seus cronogramas estão detalhados nos anexos 1 e 2 da nota técnica conjunta nº 1-2016, constante do processo. Enquanto instrumento de participação pública, a agenda deve primar pela comunicabilidade e transparência. Nesse sentido, a proposta manteve um cronograma semestral para as entregas, conforme a legenda abaixo, mantendo objetividade na comunicação do andamento do instrumento à sociedade. Então tem aí a sigla e a legenda. Quer dizer, a CP, a abertura do consulta pública, nova nota técnica, abertura da audiência pública, nota técnica contendo o relatório de análise das contribuições, e, finalmente, a reunião público ordinária que delibera. Então, diante do exposto do que consta do processo, voto pela instauração de audiência pública por intercâmbio documental, no período entre 31 de março e 29 de abril de 2016, com o objetivo de colher subsídio de informações adicionais para a elaboração da agenda regulatória da ANEL para o BN 2016-2018. É o voto em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Portanto, eu proclamo que a diretoria decidiu, pela instauração de audiência pública, por intercâmbio documental no período de 31 de março a 29 de abril de 2016, com o objetivo de colher subsídio de informações adicionais para a elaboração da agenda regulatória da ANEL para o BN 2016-2018. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.